oi maniquem tudo bem espero que sim ai ai incrível o que aconteceu comigo hoje mas não vai ser na mesma sequência de vídeos porque eu tô gravando muito vídeo para você ter noção eu tô editando na rua estou editando no shopping estou editando andando porque eu peguei o costume de editar pelo celular pelo cap cut cap cut tá salvando minha vida eu tô usando cap cut completamente gratuito mas tem a versão paga eu vou ter que comprar de qualquer jeito é 20 reais um mês e vai tentar fazer uma promoção pro ano todo que você paga quando eu tiver um dinheirinho cap cut cap cut eu vou comprar porque muito bom tava eu lá resolvendo meus problemas e gravando fazendo um vlog e já jogamos mesmo já porque é picante já editando ai isso é vida enquanto eu vou hidratando meu cabelo né passando aqui o óleo de cococó para olha como é que tá durinho tá cremoso hoje ó tá cremosinho eu adoro passar isso aqui no cabelo porque o resultado é maravilhoso e dormir aqui no cabelo é melhor ainda a gente sério eu tinha antes de comprar o copra da copra que eu não é para mim eu não conhecia esse tipo de marca né eu tinha um outro óleo de coco de uma outra marca aí a pessoa um inscrito fala assim você já experimentou óleo de coco coco da copra aí eu falei eu não nunca experimentei não aí eu vi esse óleo de coco na loja aí eu tive que comprar não foi muito baratinho eu não acho que é esse mesmo óleo de coco que você consegue fazer comida né fritar um peixinho um bifinho é esse mesmo é exatamente esse aqui que você ainda pode pegar e colocar na frigideira e fritar alguma coisa né Claro que eu não vou fazer isso porque eu uso ele no cabelo já botei o dedo aqui enfim aí que acontece vou tomar um suquinho aqui esse de limão tá gente tá criança não é suco de limão na garrafa hum aí eu fui lá no shopping é para fazer a barba lazy porque eu não não tenho interesse em ter barba não tem interesse em ter barba não tem não uso barba nunca deixei minha barba crescer assim muito porque quando ela começa a crescer ela começa a me machucar e tá caindo né não fica não fica bonito o cabelo dela não fica ondulado ele fica só liso aí que acontece começou começa a me machucar se deixar a barba crescer porque a barba é grossa eu deixo desde pequena eu faço barba né desde bem novinho aí então meu a pé é grossa quando eu esquecer ela já começa a me pentelhar e eu não gosto aí eu consegui uma promoção porque isso daí eu não posso ficar falando aqui de preço né porque varia muito do pacote que você escolher da época que você for é enfim vai ter vários tipos de promoções para você e sempre tem na espaço lazy eu consegui lá um pacote de fazer a barba e axila de graça só que eu fui não muito inteligente falei não quero a barba vou fazer só que se ela paguei aí depois voltei paguei a barba aí agora agora vai um dois em um né paga dois em um fazer o bom é que não ocupa o limite todo do cartão vai descontando por mês aí eu fui lá eu não consegui fazer é porque eu peguei muito sol aqui em casa se você pega muito sol você fica bronzeado e quem tem melanina eu acho que eu acho que é por isso tá gente eu não sei a gente branca também tá se pegar muito sol não pode fazer ela mostrou a foto de uma de uma moça da da virilha não tô na completa né completamente marcada um dos leis assim é o que eu sinto aqui quando ela eu já fiz quatro sessões já diminuiu bastante já aqui ó e ele cresce bem mais lento bem bem mais demora para crescer vai crescendo falhado e que mais ele eu tô tomando tomando não ter tanta barba quando ela cresceu a crescer a muito crescer demais aí vai crescendo falhado cada vez vai crescendo menos das axilas então que meu pelo é mais fininho demorou eu tô tomando muito para crescer muito muito aí fui eu lá bronzeadão né ela olhou para minha cara você tá bronzeado aí eu pensei minto ou fala a verdade fala a verdade tô peguei muito sol eu dormi no sol na beira da piscina falei moça tem uma pistão lá em casa tava um sol assim botei só na cadeirinha e fiquei pegando só na cara ela não faz não faz isso se você faz a barba laser você não pode fazer isso vamos tomar suco de limão não faça isso não faça eu falei não pode não aí ela mostrou a foto aí ela falou eu não você não pode pegar sol eu moro no rio de janeiro o clima tropical esse clima quente como é que eu não vou pegar sol aí ela você vai ter que passar um protetor solar aí eu tô com esse aqui ó que eu vou comprar comprar um protetor um protetor solar e tem que ter um VB tem que ter o VA hidratação dois em um você quer corpo e rosto é essa aqui é muito bom ó eu tenho que comprar esse daqui ó eu falo que eu tenho que comprar porque esse daqui aqui acho que nem existe mais eu vou ter que comprar urgentemente urgentemente sério não tô brincando não gente eu vou ter que andar assim ó ó ó ó e eu vou ter que andar assim agora é porque senão o rosto é uma área muito sensível né a pele do rosto é uma área muito sensível e se você fizer a laser fica longe gente do sol e eu não sabia tava eu lá achando que tinha uma vida normal pagando mensalidade e não podendo usufruir e isso é um é um pouco de né informação que eu não sabia né não sabia essa informação mas aí me deram a informação aí eu tô catando aqui para vocês as informações aí a minha mãe me deu de presente um da L'Oreal que esse daqui esse aqui é UV Defender né ele é um protetor de árvore né ele tem um antifoto envelhecimento ele ajuda na linha de expressão rugas mancha esse daqui é mais mais para idade mas ele também tem UV UV ele também tem protetor solar esse daqui ele gravei até no vlog e esse aqui tem acho que tá aqui com cor clara por isso que eu não passei aqui vou passar esse aqui para ver se eu vou ficar porque aqui tá vendo como ficou oleoso no rosto com protetor solar né eu vou ficar assim então agora eu vou ficar assim no trabalho com a cara de olho tipo assim jogam joga um ovo e frita agora vamos ver esse aqui da L'Oreal esse aqui eu vou comprar com certeza porque por causa do tamanho né gente tem que comprar um negócio assim de 200 de grão esse aqui só tem 40 olha a diferença de tamanho e como eu vou usar bastante eu não quero perder dinheiro né eu quero terminar logo esse negócio de são 18 sessões é muito tempo fazendo tá então não quero mais não eu quero terminar logo ó vamos ver esse aqui cor clara ó será que eu vou virar gasparzinho será que eu botei muito misericórdia isso aqui é só se eu tiver em casa né dormindo não dormindo não porque não vai tá sol quando eu tiver dormindo mas aí eu vou ficar assustando as pessoas meu Deus do céu é porque minha mãe é branca né eu sou bronzeado eu sou pardo ó pô acho que não deu não hein mano calma ou eu tenho que botar bem pouquinho mas aí e se um pouquinho não adiantar eu tenho medo de ficar economizando essas coisas aí ficar com mancha depois eu não sei se ele vai sumir mas eu fiquei assustado com esse daqui ó se você me ver assim você sai com ele com certeza gente será que ele tá se adaptando a minha pele e se eu pegar a esponjinha a beauty blade tá imunda ah eu tenho que começar a limpar esses negócios aqui ó fazer o vídeo lavando a maquiagem sério se passar pó compacto meu Deus não vou ter que ficar com protetor solar ó será será que foi é porque tá diferente né mas vai ficar estranho eu vou ter que eu já eu não vou poder usar só se eu fosse branquinho né mais claro do que isso porque é cor clara eu acredito que a l'oreal tem pra cores mais escura não sei tá vendo porque ficou eu fiquei pálido aqui desse lado eu fiquei melhor aqui ó aqui tá com protetor porque protetor é incolor e esse aqui tem UVB e tudo mais antirruga e me deixou bem assim né não dá não dá pra viver assim não peraí peraí eu não vou ter como trabalhar assim porque senão vou não perguntar meu Deus vou ficar fazendo muito sucesso ai eu quero passar despercebido vou pegar aqui um pó compacto vamos ver se ele vai compactuar comigo ah tava olhando aqui nos vídeos mais assistido do canal para ver o que vocês gostam de assistir, né? Óbvio que vocês adoram pintura de cabelo. Mas tem um que está me deixando assim. O vídeo mais assistido é de panela de pressão elétrica. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou ter que criar mais conteúdo de panela? Eu nem gosto de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Deixa eu pegar o que eu pensava. Eu gosto de cozinhar na panela de pressão elétrica, porque é só colocar ali o feijão e a água e o tempo. Aí quando ela terminar, ela faz assim. É muito bom, gente. Ela é maravilhosa. Eu adoro aquela panela. É uma panela muito boa. Foi a melhor que eu tive na minha vida. Nunca tive uma panela de pressão elétrica. Ela foi a primeira. E foi a melhor, né? Eu tenho panela elétrica de arroz. Eu sou assim... Arroz dá para fazer na panela normal. Mas a pressão tem que ser na elétrica. Porque eu ficava com medo daquela pressão da normal. Quando começava o... Eu não ficava na cozinha. Já presenciei aquilo explodindo. Não fico não. Eu, hein? Um. E agora? Com a make, né? Tive que passar uma make. Para poder disfarçar. Mesmo assim, dá para ver que tem uma diferença no meu rosto. Dá para ver. Mas já tirou aquela claridade. Não tirou aquela claridade toda? Tirou? Tirou? Mas com certeza não vai ser algo que eu vá poder usar. Porque ele é muito claro, né, gente? Ou porque eu gosto de usar. Mas vocês viram como eu gosto de passar o creme no rosto. Eu uso para valer a pena. Esse aqui está acabando. Vocês têm noção? Porque eu não sou desses. Pega um pouquinho para botar. Não, gente. Tem que usar bastante. Porque senão não vai cobrir toda a sua pele. Usa bastante. Entendeu? Ó, já passei o negócio. Estou passando praticamente todo dia. Olhos de coco. Estou vendo o resultado. Estou achando o meu cabelo bonito. Eu vou pintar ele bem nas minhas férias. Já contei o segredo. Vou pintar. De uma cor que eu nunca pintei aqui no canal. Nunca pintei. Nunca. Esse vídeo aqui está sendo assim bem aleatório mesmo. Estou falando coisas assim que não tem nada a ver. Não sei o que vocês querem ver. Sei lá. Então, manequins. O que vocês acharam? Obviamente eu não vou usar esse daqui. Eu vou continuar usando o protetor. Para continuar fazendo a barba laser, a kisila. E com o resultado, eu vou mostrando para vocês aqui. Se realmente vale a pena. Vale. Porque eu estou na quarta sessão e já estou vendo muita diferença, muita falha. Tanto na barba quanto na kisila. Nem se fala kisila. Meus pelos são... Se o seu pelo da barba for fendo também, fechou para você. Fechou. Você vai fazer rapidinho. É bom para quem não usa, né? A barba é a maquiagem do homem, né? Mas em mim eu não consigo. Se deixar crescer, vai me machucar. Eu coloco filtros em mim de barba. Aqueles filtros do Instagram, essas coisas todas de barba. Minha tia viu e falou, nossa, como você está bonito com essa barba. Falei, tia, é filtro. Ela, é filtro. Porque eu não consigo deixar minha barba crescer assim. Porque a minha barba me machuca. A única coisa que eu posso fazer é tirar minha barba todo dia. Com a gilete, todo dia não. Não tiro todo dia. Agora, fazendo esse processo, eu tiro muito menos. Antes, tirava de três em três. Agora eu estou tirando uma vez na semana. E tem que deixar um pinguinho. Bem, um pinguinho. Tem um processo lá para você ir fazer o tratamento do laser. Não pode deixar totalmente sem a barba. Tem que fazer a barba e no outro dia, se crescer um pouquinho. E com a axila também. Tem que ter um pouquinho. Mas não pode estar muito grande. E o pelo também não pode estar deitado. Senão, ainda adianta fazer o laser. Esse vídeo foi mais para falar sobre laser. Um baixo papo, né? Mas aí, acabei destoando. Falando de tudo um pouco. E tomando um sucrinho de limão. E começando a comer os manequins. Fica aí na votação. Esse ou esse. Obviamente, esse. Eu vou ficar com esse. Tá vendo? Esse aqui, eu não passei nem pó, né? Porque esse aqui, ele também deixa cara. Bem assim, oleosa, né? Mas se você passar um pó, tira. Né? Aí você arrasa. Você vai ficar bonito pra caramba. E você vai ficar protegido. Bonita, bonita. Bonito. Bonita, bonita e bonito. Seja quem for. Você vai botar um pó translúcido. Você vai botar, ó. A dica. Você vai pegar isso aqui. Vai botar na tua cara. Vai mais. Tá aquele claro. Vai. Aí depois você vai pegar um pó branco translúcido. E você vai assim, ó. Só pra tirar o... Aquela oleosidade. Aí você vai ficar linda, maravilhosa. Linde, maravilhose. Maravilhoso. E pronto. Fechou, ó. Acabou. Sem conversa. Aí você vai ficar pronto pra balada. E olha aqui. Esse aqui é muito cheiroso. Esse aqui tem cheiro de praia. Aí fica a sua opção. Você quer ser cheiroso ou você quer ser praia? Não importa, gente. Você tem que se proteger. Se proteja aí. Que eu vou me proteger aqui. Vou continuar fazendo aqui o processo. Qualquer coisa eu vou atualizando pra vocês. Vai ter novidade do meu cabelo. Vai ter novidade do cabelo da Tiffany também. Vai ter novidade aqui no canal. Tem sempre novidade aqui no canal agora. Que eu tô aprendendo a editar no celular. Então tá sendo uma coisa mais rápida, mais dinâmica aí. Mais fácil, mais gostoso. Tô pegando meme, cara. Aqueles memes, aqueles memes de coração. No próprio aplicativo. Então, cara, muito legal. Faça as capas. Isso no Canva. Canva e CapCut. Agora é meu amigo, sabe, gente? Eu tô apaixonado por esses dois aplicativos que tá me facilitando aparecer aqui sempre pra vocês, né? Pra gente poder bater esse papo e ficar mais próximo, né? Eu gostei muito dessa conversa de hoje. Espero que tenha agregado alguma coisa aí na sua vida. Um suco de limão. Um suco de limão. Eu adoro suco de limão. E você? Qual suco que você gosta? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Ou deixa um like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Meu beijo. Tchau. Tô gostando agora desse negócio aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.